Oi, pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês e com a família de vocês, tá bom? Pessoal, ó, na aula passada, eu ensinei fazer essa escaminha de peixe aqui, tá? Se você não assistiu, vou deixar aqui no link abaixo, tá bom? Muito bacana, tá bom? Eu ensinei esse daqui, que dá pra tá fazendo em peixinho, dá pra tá fazendo em galinha, dá pra tá fazendo em... Em tartaruga, né? Dá pra tá usando aí em vários desenhos pintados, né? Essa aplicação de crochê fica muito bacana. Porém, esse pano de prato, ele tá sem barradinho. Então, eu quero fazer um barradinho aqui com os peixinhos aplicados. Então, hoje, nessa aula, eu quero tá ensinando vocês a fazer esse peixinho aqui muito fofo, ó, que fofinho. E muito facinho de fazer também, tá bom, pessoal? Então, eu vou tá usando aqui a mesma linha que eu usei ali pra tá fazendo as escaminhas, né? Que é a Anne, tá? Essa cor aqui é cor gelo. O número dela é 8176, tá? Então, vou tá usando essa pra tá fazendo o peixinho. Vou tá usando aqui sobras de linha da Supremo. Ela tem a espessura da Cleia, tá? Ó, no vermelho pra tá fazendo a boquinha. E vou tá usando também sobras de linha aqui da Anne mesclada. Essa daqui eu não tenho o número pra passar pra vocês, tá? É da Anne, essa daqui, tá? Que eu usei pra tá fazendo aqui as escaminhas aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar primeiro a nossa linha aqui pra iniciar. Eu vou tá iniciando aqui com o anelzinho mágico. Vou fazer só no meu indicador aqui o anelzinho mágico, tá? Vou tá usando a agulha número dois, tá? Ó, tá puxando a laçadinha. Aí, eu tiro o meu dedo e já seguro aqui. A laçadinha. E já subo três correntinhas. Dentro dessa laçadinha, a gente vai tá colocando dezenove pontos altos, tá? Dezenove pontos altos. Três, quatro... Cinco, dezenove... Vinte, tá? Então, ficou com vinte, porque nós somamos aqui com as três correntinhas que nós subimos. Então, um total de vinte, tá? Vamos fechar o nosso anelzinho aqui. E vamos fechar também o nosso círculo aqui. Certo? Vamos vir aqui na primeira corrente, né? Terceira corrente de baixo pra cima. E vamos tá fechando aqui com ponto baixíssimo, tá? Ó, ponto baixíssimo. Aí, eu vou vir nesse intervalo aqui. Ó, não aqui em cima. No intervalo aqui dentro. E vou fazer um ponto baixo, mais duas correntes. E vou fazer agora, mais doze pontos altos nos intervalos dos pontos aqui, ó. Não é em cima do ponto, é nos intervalos, tá? Entre um ponto e outro. Certo? Então, vamos lá. Ó. Então, tem esse ponto e esse, vou fazer aqui no meinho, tá? Vou fazer... Mais doze. E vai formar treze, né? Porque tem esse que eu subi também das correntinhas. Certo? Esse peixinho é muito bonitinho, dá pra você fazer a aplicação, né? Barradinho, como eu vou fazer aqui. Vamos contar. Três, seis, nove, dez, onze... Doze... Treze, tá? Contando com as correntinhas que subiu, treze. Vou virar. Ó, virei. Venho aqui no intervalo, faço um ponto baixo, duas correntes. E aqui dentro, nos intervalos também, eu continuo fazendo pontos altos. Agora, acho que vai ficar com doze. Doze pontos altos. Certo? Então, vamos fazer... Doze. Ó, e o último aqui... Doze, certo? De novo, eu vou virar, tá? Vou virar. Vou vir aqui nesse intervalo de novo. E vou fazer um ponto baixo, duas correntes. E nos intervalos, vou fazer ponto alto novamente. Tá? Agora, vai ficar com onze. Certo? Ó, dez e onze. Certo? Vamos contar? Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Certinho, tá? Então, na primeira carreira aqui, depois da argolinha... Depois do miolinho aqui, que tem vinte... Ficou com treze, doze, onze. Agora, vamos virar. Vamos vir no intervalo de novo e vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir duas correntes e vamos fazer pontos altos nos intervalos novamente. Entre um e outro aqui. Na realidade, a gente não tá dando correntinha, tá? É sem correntinha. Nove e dez. Agora, depois que a gente fez os dez pontos aqui, ó, tá? A gente vai fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Vou pular aqui, ó, esse ponto alto e esse. Vou virar aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Certo? Um ponto baixo. Vou virar, vou subir duas correntinhas. E dentro aqui, eu vou tá fazendo quatro pontos altos. Tá? Quatro, cinco, na realidade. Cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer um picô. Um, dois, três. Vou fazer um picôzinho aqui. E vou fazer quatro pontos altos. Agora, sim, é quatro. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. E vou vir aqui, ó. Nesse intervalo. E vou fazer já um ponto baixo. E vou subir duas correntinhas. Subi duas correntinhas. Agora, eu vou fazer ponto alto nos intervalos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Porém, ficou com nove, né? Porque nós fizemos aqui o ponto baixo e duas correntes. Tá bom? Agora, nós vamos fazer três correntinhas. Ó. E vamos vir aqui, ó. E vamos fazer um ponto baixo. Formando, assim, uma argolinha. Três correntinhas. De novo. Pulo ponto alto aqui e venho aqui, ó. E faz de novo uma correntinha. Vou virar. Subo. Duas correntes. Venho aqui dentro. E faço... E faço... Quatro pontos altos. Duas correntes. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Quatro pontos altos aqui dentro. Da argolinha de novo. Tá? Formando, assim, a barbateminha, né? Aqui do nosso peixinho. Certo? Duas correntes. E venho no intervalo de novo. Faço o ponto baixo. Duas correntes. E agora, faço... Sigo com pontos altos nos intervalos. Certo? Agora, ficou com oito, né? Três, seis, oito. Vou virar. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui. Ponto baixíssimo. E aqui, eu já vou subir três correntes. Em cima do próximo ponto. Agora, em cima do ponto. Mais um ponto. Mais um. Ponto sobre ponto agora. Certo? Aqui, nós vamos fazer seis pontos só. Tá bom? Ó. Esse último, a gente não vai fazer. Agora, a gente vai virar o trabalho. Depois que formos seis pontos aqui, nós vamos virar, vamos fazer três correntinhas. E vamos pular aqui, ó. Um, dois. Nesse terceiro espacinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Três correntes. E mais um ponto baixo. Certo? Vamos virar novamente. Dentro dessa argolinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir cinco correntinhas, tá? Um ponto alto duplo. Próximo, solta dois, solta dois. Deixa dois na agulha. Ó. Outro ponto alto duplo. Solta dois, solta dois. E mais um ponto alto duplo. Solta dois, solta dois. E agora, a gente solta tudo. Vamos fazer aqui um picôzinho de três correntinhas. Vamos fazer um picô aqui, ó. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui nesse ponto baixo e faço outro ponto baixo. Certo? Subo cinco correntes novamente. De novo, dentro da argola, ponto alto duplo. Solta dois, solta dois, ficou com dois. Ponto alto duplo de novo, solta dois. Solta dois. E mais um. Solta dois, solta dois. E agora, eu solto tudo. Faço o picô novamente. Aqui, o picôzinho. Cinco correntinhas. Desço. Desço aqui dentro e faço um ponto baixo, tá? Ó, ficando assim. Já tem um arrematadinho aqui, tá? O que que nós vamos fazer? A gente vai fazer a escaminha do peixe. Então, esse lado meu aqui, aonde tá esses pontos altos virados do direito aqui. A gente vai tá fazendo a escaminha. Mas, vamos fazer assim, ó. Tá? Então, a gente vai fazer nesses pontos altos. Vamos pular esse, vamos fazer nesse, vamos pular esse, vamos fazer nesse. Tá? Se quiser fazer em todos, pode, né? Eu fiz só três. Tá bom? Então, eu peguei o meu amarelo aqui. Venho aqui. No primeiro intervalo aqui, ó. E já faço um ponto baixo. Três correntes. Depois, a gente arremata bem bonitinho, tá? Do lado avesso. Aqui, eu vou pular um e vou vir nesse daqui, ó. Tá? Ponto baixo. Três correntes. Pulo um. Venho no próximo. Três correntes. Vamos fazendo assim. Pulo esse e venho nesse. Três correntes. Pulo esse e venho nesse. Opa. Esse daqui é só pra dar um detalhezinho, né? No nosso peixinho. Opa. Três correntes. Três correntes. E faço o último. Tá? Aqui, pessoal, eu quebrei a linha, tá? Ó. Eu quebrei a linha, arrematei depois bem bonitinho nos cantinhos. Então, aí, eu iniciei aqui de novo. Fiz de novo aqui. Pulei esse, né? Vim nesse, pulei esse, vim nesse. Fiz a mesma coisa. Ó. Caseadinho, né? Eu já vou fazer a boquinha já. Porque aqui vocês já entenderam como que foi feito, né? Ó. O meio é aqui. Então, eu venho aqui do ladinho. Faço um ponto baixo. Essa pontinha, depois a gente amarrar atrás, tá? Uma corrente. Venho aqui, dou uma laçada no mesmo lugar e faço meio ponto. Tá? Só assim. Aí, venho aqui no próximo intervalo, faço um ponto baixo. Uma corrente, meio ponto e um ponto baixo. Certo? E corto aqui. Aí, atrás, eu puxo as pontinhas aqui, encontro as duas pontas e dou uns três nozinhos. Pra arrematar bem legal. Tá? Só isso. A boquinha, eu fiz só isso. Bem pequenininha. Senão, fica muito exagerada, né? Ó. Depois, eu dou um nozinho lá e corto o fio. Tá? Então, é isso. Aí, ele fica desse jeito. Né? Ó, pessoal. Então, eu vou tá fazendo o meu bico aqui. O barradinho. Carreira única. Aquele carreira única que a gente faz. O mais simples, tá? E já vou indo prendendo os peixinhos, tá? Vou colocar... Eu tô querendo colocar só três mesmo. Peixinhos, tá? Vamos ver se vai dar certo, né? A largura do meu... Do meu pano de prato aqui. Deixa eu medir aqui. É 45, tá? 45. Vou tá usando essa linha aqui, pessoal, que é a Anne mesclada. Eu queria um azul claro, né? Só azul claro pra representar a água aqui. Só que eu não tenho. Então, eu vou usar esse mesclado azul aqui. Coloquei o número dele aqui dentro. O número dele, dessa linha, é... 91,72, tá? 91,72 é o número. E eu vou tá usando aqui. Ó. Então, em primeiro lugar, a gente vai tá fazendo a laçadinha. Vamos vir aqui no cantinho. Ó. Vou vir aqui no cantinho, vou fazer um ponto baixo. Pontinho baixo aqui. Subi três correntes. Mais duas pra virar, tá? Vou fazer... Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Nesse ponto baixo, tá? No mesmo lugar, né? Que eu subi as três correntes, tá? O começo é meio... Enjoadinho pra fazer, mas depois a gente vai pegando a prática, tá? Ó. Ficando assim, tipo um Vzinho, né? Nós vamos deitar esse Vzinho aqui, ó. E vamos já fazer um ponto baixo. Certo? Vou caminhar... Vou fazer três correntinhas e vou caminhar aqui mais um caseadinho. Certo? Ó. Ficando assim. Vou virar. Virei, vou fazer duas correntinhas. Vou virar aqui. E vou fazer um ponto alto, tá? Duas correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer um leque de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Certo? Ficando assim. Virei o trabalho. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Mais um pra minha agulha ir pra dentro do leque. Subo três correntes, faço mais um ponto alto. Certo? Duas correntes. Dois pontos altos dentro do mesmo lugar, formando leque dentro de leque, tá? Duas correntes. Venho aqui, ó. No último ponto alto do leque e faço um ponto alto. Duas correntes. E venho aqui em cima do ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntes. Aqui, eu também faço... Um ponto alto. Tá? Agora, eu vou deitar esse ponto aqui. Vou fazer... Um ponto baixo. Certo? Deixa eu só arrumar meu pontinho aqui. Ó, ficando assim. Três correntinhas. Venho aqui. Ponto baixo. Viro. A gente já fez, é... Barradinho aqui no canal. Quase igual esse daqui. Só que esse daqui é mais simples, né? A gente fez só uma carreira de lequinho, uma carreira de vezinho. Acho que vocês estão lembrados. Naquele pano de prato de hipopótamo. Tá? Então, esse daqui é mais simples. Ó. Fiz o caseado lá. Vou fazer duas correntes. E venho aqui, ó. Em cima do ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Sempre ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes. Aqui, eu tenho que fazer outro ponto alto. Que é no último ponto aqui. Duas correntes. Venho, faço o leque. Tá? Então, aqui a gente vai aumentando, né? E faz o tamanho que a gente quer. Duas correntes. Dois pontos altos. Vou virar. E vou... Fazer aquele baixíssimo, né? Que a gente faz. Pra poder caminhar dentro aqui, ó. Subo três. Faço o leque. Duas correntes. Mais dois pontos altos formando o leque. Aqui tem quatro, né? Eu vou fazer mais duas carreiras, tá? Ó. Venho aqui nesse último ponto alto aqui, ó. E faço um ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Vamos fazendo assim. Aqui, eu deito o meu ponto. Caseio, né? Faço o ponto alto e já caseio. Tá? Três correntes. Ponto baixo. Vou voltar pra lá. Aqui, vou fazer o leque já. Agora, a gente vai começar já a prender o nosso peixinho. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou caminhar aqui dentro. Ó. E já vou fazer... Aqui, mais um ponto alto. Uma correntinha. Vou virar aqui, ó. Com o peixinho virado pra frente, pra lá, né? E vou fazer... Um ponto baixo aqui, tá? Mais uma corrente, termino o meu leque. Aí, agora, eu vou fazer... Duas correntinhas. Venho aqui. Faço uma corrente. Outra corrente. Volto e termino o outro quadradinho. Vou mostrar pra vocês já. Ó, então, eu prendi aqui, fiz um quadradinho. Na hora que eu fui fazer o outro quadradinho, eu voltei aqui e prendi de novo. Certo? Uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. E termino o meu... E vou fazendo assim. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Ó, depois que eu prendi aqui, eu venho e faço duas correntinhas. Faço o ponto alto. Duas correntinhas. E o ponto alto. Tá? Porque eu quero que essa asinha, ela fica sem prender, tá? Então, ela vai ficar sem prender. Aí, aqui, eu já faço uma corrente e prendo aqui, ó. No último ponto alto da asinha aqui, ó. Ponto baixo. Pode ser ponto baixíssimo também, tá? Aqui eu tô fazendo ponto baixo pra facilitar mais pra vocês também, pra vocês verem aí, tá? Ó. Aí, eu faço outra corrente e volto. E faço aqui. Termino o meu ponto alto. Vou mostrar pra vocês. Ó. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeito. Agora, eu vou continuar aqui. Aqui, eu vou deitar, tá? Tava esquecendo já, ó. Esse ponto, esse último ponto alto, já é hora da gente fazer o caseado. Então, vou casear aqui. E... Bem bonitinho. Ó. Depois que a gente deita o caseado aqui, ó. Tá? A gente já prendeu aqui com ponto baixo, certo? Vou fazer três correntinhas. Vou prender no pano. Vou fazer, vou casear aqui no pano. Tá? E agora, eu vou pegar no peixinho aqui. Pra ele não ficar solto. Vou pegar em ponto baixíssimo, tá? Aí, daqui, eu já faço três. De novo, caseio. E pego de novo no peixinho em ponto baixíssimo. Ó. De novo, três. Aí, eu caseio no pano. Pego em ponto baixíssimo. A boquinha, eu não vou prender, tá? Ó. Três. E vou no pano. Tá? Vou mostrar certinho pra vocês, que não tá dando pra vocês verem, né? Três. E vou casear de novo aqui. Opa. No pano de prato. Ó. Ficando assim, ó. Ele vai ficar... É... Embiesadinho, né? Ó. Ó. Vai ficar como se ele estivesse pulando, né? Ai, ai. Ó. Então, é bonitinho não prender nem a boquinha e nem aqui a barbataninha do peixe. Tá? Ó. Aí, aqui, daqui, a gente já vai começar o início de novo. Só que daí, na segunda carreira, eu vou dar um prendidinho aqui, pra ele não ficar tão solto. Tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui, a gente vai subir a mesma coisa que a gente fez aqui. E... Vamos subir três correntinhas, duas pra virar uma laçada. E vamos fazer já um ponto alto aqui no mesmo lugar. Certo? No ponto baixo aqui, né? Que a gente fez. Ó. Ponto alto, formando assim o nosso V. Aí, a gente deita. Caseia, né? Faz aqui o caseadinho. Vamos caminhar três correntes. Vamos caminhar três correntes. Vamos virar agora. Duas correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto alto, duas correntinhas e começo com o leque de novo. Tá? Então, eu vou repetir. Ó. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Só que aqui... Eu quero dar uma prendidinha aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Só pra prender, tá? Vamos virar. Ó. Pra ele ficar presinho. Venho. Caminho ponto baixo. Baixíssimo também, de novo, né? E continuo fazendo o meu barradinho. É só aqui que eu vou prender, tá? Pessoal. Lequinho. Lequinho. Aí, a gente faz toda essa repetição aqui, ó. A mesma coisa. Vou adiantar aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Adiantei aqui, tá? Adiantei aqui o barrado. Terminei praticamente, né? Aqui eu só vou... Depois, dá toda a volta aqui com o caseado em volta do meu pano de prato. Então, eu vou só mostrar pra vocês. É só vocês voltar o vídeo aí, tá, pessoal? Então, aqui eu fiz tudo de novo, né? Como falei pra vocês, ó. Fiz o Vzinho, peguei aqui, né? Caminhei com três correntinhas e voltei com os pontos altos separado com duas correntes. E o lequinho, né? De dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Não esquecer de quando você for fazer o próximo e o próximo, vocês pegar aqui, ó, no peixinho, tá? Esse peixinho não ficar soltinho desse lado aqui, né? Então, só pega só desse lado aqui, tá? Ó, um ponto baixo, volta com ponto baixíssimo. E continua normal, pessoal, do jeito que a gente fez aqui, certo? Então, chega na hora de pegar no peixinho, né? Aquele mesmo jeito que a gente fez. Sobe três correntes, né? Aqui a gente vai fazer cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira, você começa a aprender, certo? Sobe três correntes, ponto alto. Uma correntinha, fiz um ponto baixo. Mas você pode fazer baixíssimo se quiser, tá? Uma correntinha, de novo, completo o meu leque. Depois, eu faço um quadradinho, sem pegar no peixinho, tá? Duas correntinhas, um ponto alto aqui, ó. No último ponto alto do leque, certo? Depois, uma corrente, pego lá com ponto baixo, uma corrente, venho, continuo aqui o quadradinho, certo? E vou fazendo assim, ó. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, pego aqui. Aí, depois, uma corrente, pego aqui, ó. Tá? Na barbataninha do peixe aqui, na ponta, certo? Uma corrente, termino. Aí, eu faço dois quadradinhos, ó. Sem pegar no peixinho. Porque eu quero deixar essa asinha solta. Essa asinha. Essa barbataninha, tá? Depois, eu faço uma corrente, pego aqui. Na ponta, outra corrente. E termino, e faço aqui, né? Termino aqui o meu ponto alto. E daí, eu já caseio, né? Depois que a gente caseia, faz três correntinhas. Caseio e pego baixíssimo. Na cabecinha do peixe, já. Ó. Aqui. Depois, três correntinhas, baixíssimo. Três correntinhas, baixíssimo. Deixando a boquinha do peixinho solta. Tá, pessoal? Aqui, meu arremate. Depois, eu vou pôr uma colinha aqui. Pra ficar bem bonitinho. Aí, do peixinho. Depois que a gente pega a última do peixinho, faz dois caseados, ó. Um e dois. Daí, que a gente começa a fazer... De novo o leque e toda essa repetição. Tá bom? Então, é isso. Senão, o vídeo vai ficar bem repetitivo. Tá? Espero que vocês gostem. Tá? Deixa aquele like bem legal pra gente aí. Pra nos ajudar no canal. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. Tá bom, pessoal?